Oi Planeta, eu tô indo fazer um passeio cultural lá no Rio, aproveitar a última semana de férias de Pedroca. Pra quem não conhece, Pedroca é meu marido, pros íntimos. E sempre tem um livro vendendo, uma banquinha de livros lá, a tenda de livros usados lá do centro do Rio, em frente ao metrô da Carioca, que vocês sabem que eu adoro. Então eu decidi gravar um vlog, porque eu sei que eu vou encontrar um livro no meio do caminho e quero mostrar pra vocês. Então bora, vamos comigo. Tô levando um livro, que eu sei que eu não vou ler, mas eu não consigo sair de casa sem levar um livro, né? Inclusive essa leitura tá super arrastada, eu falei mais lá no Instagram, se você ainda não me segue, vai lá me seguir, é o Planeta Romance. E bora, porque vai ser bem legal. É bom que vocês conhecem um pouco mais do Rio, quem não é do Rio, e vê que o Rio não é só perigos noturnos e diurnos. Também tem coisa legal pra fazer. Bora! Eu fico impressionada em como a nossa história é rica. Olha esse vaso aqui atrás de mim, deve custar o quê? Apenas um pedacinho no meu rim. Essa aqui tá de mau humor, essa mulher aqui. Apenas um pedacinho no meu rim, mas também ele era pequenininho. Apenas um pedacinho no meu rim. 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 Gente, nessa bancada aqui, filho, que deram Colcão em Vila, 10 reais Colcão em Vila E aqui, let's, 10 reais Valeu, valeu Eu tô doendo pra ver essa série Pedro, o que você achou do passeio no seu? Bom, foi bacana, tem bastante opção pra todos os gols, culinária Culinária? Você gostou dos gols de culinária? Sim, tem bastante opção, filosofia, quem gosta de história E você, Dani, o que você achou? Tô filmando com o Neto Romance Eu, particularmente, gostei muito porque a gente tem a variedade de todos os estilos E se vocês gostam tanto de história, filosofia, romance, como a Mayara É o melhor lugar Eu já peguei dois livros aqui, um pro meu e pro meu pai Conheci-lo como Betão A gente dá mais uma lida Tamoso meu sono Então tá bom Gostou? Quem quiser começar a ler, começar a entender mais ou menos da história de onde nós viemos E se pergunta sobre isso, é só vir aqui Esse é meu cunhado, Dani Boy, filósofo por natureza Filosofia Dia seguinte, como sempre, gente, eu chego pó da rabiola E aí vou gravar no dia seguinte Mas vim aqui mostrar o que eu comprei lá no sebo Olha, gente, foi muita compra boa Sinceramente, eu achei esse sebo um achado Se você é do Rio de Janeiro, você tem que ir lá E se você gostou dessa dica, já deixa um like aqui nesse vídeo, por favor Cretino abusado da Penelope Ward Vickiland Eu tenho me decepcionado um pouco com a Penelope Ward em alguns livros Confesso, né? Acho que ela tá com os pensamentos muito ultrapassados aí Umas rivalidades bobocas Enfim Mas, geralmente, os livros delas são bons, né? Vamos lá, tirando essas escorregadas Temos um casal que se encontra aí numa parada na beira da estrada E acabam viajando juntos por algum motivo E é aquela convivência forçada, né? Que sempre dá em romance Então, estou apostando aí Se você gosta da Colin Hoover, fica aí Porque tem livro da Colin Hoover Eu não tô acreditando até agora Que eu paguei 10 reais desse livro, gente Eu tô incrédula Essa autora aqui, gente, eu nunca li Mas esse livro tá bem avaliado lá na Amazon É um romance de época da Madeleine Hunter Ela é sobre uma mulher, Alexia Que a família dela caiu em ruína E ela vai ver como solução ser dama de companhia de uma mulher O que ela não conta É com um sobrinho sedutor e inescrupuloso dessa mulher Achei a trama bem interessante, tá? Um acordo e nada mais Vocês lembram que lá na Marinette Livros A feirinha de livros lá do metrô da Carioca Inclusive, tem uma galera indo lá, né? Influenciadora de livro Seguidor Muito bem É isso aí, gente Apoie a Marinette Porque ela é tudo de bom Tá? Então, vamos lá Esse aqui é o livro 2 Dessa série aqui, né? Clube dos Sobreviventes A Marinette tinha me dado de brinde o livro 1 E aí, nesse outro sebo que eu fui Eu encontrei o livro 2 Que é Um Acordo e Nada Mais Deixa eu ver o nome do livro 1 1 é Uma Loucura e Nada Mais Aqui temos um personagem que é cego E ele encontra uma jovem Que está ferrada aí Que foi obrigada a sair de casa sem um tostão no bolso Todo mundo quer arrumar um casamento pra ele, né? E ele, pra ajudar essa moça aí Eles acabam se unindo aí em matrimônio E isso vai virar muito mais do que um acordo, né? Vai virar um romance Adorei Adorei essa premissa E quero muito ler Eu queria ter mais tempo, né, galera? Porque Eu queria ter um clone Um clone pra ler livros E registrar na minha cabeça Não seria tudo? Agora, olha aqui o livro da Colin Hoover Gente Sem sacanagem Esse livro está novo Ele está zero Está zero Sei lá Ou a pessoa se decepcionou Eu já li esse livro Eu já li esse livro, tá? Eu adoro esse livro Eu acho que Inclusive ele não tem a fama que ele merecia Eu adoro o Confesse Acho que é um dos livros mais legazinhos assim da Colin Hoover Menos problemáticos E eu gostei muito Mas eu li no Kindle, né? Eu sempre ficava assim Ah, vou comprar Mas eu estava sempre, sei lá Trinta e pouco Eu achei por dez reais lá nesse estudo Gente, é o que eu falo pra vocês Comprar livro usado é vida Vocês precisam criar este hábito Meu povo, é isso Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Estamos quase chegando nos mil inscritos Falta pouco Comenta aí se você gostou das minhas comprinhas Se você gosta de vlog O que mais você gostaria de ver aqui no canal Comenta, gente Comenta que eu quero ouvir vocês Esse espaço não é só meu Esse espaço é nosso Beijo, planeta E até o próximo vídeo